Música Web Rádio Vagalume.com Mensagens que chegam pela manhã Eu estava falando agora há pouco sobre as escolhas E sobre o fato de nós sermos as escolhas Eu e você não somos o corpo Eu e você não somos o nome Muito menos o crachá Muito menos a nossa formação Muito menos o que os olhos Os outros olham e dizem que nós somos As pessoas sempre tem essa tendência de nos Rotular E a gente aceitar Quantas vezes a gente se enxerga pelos olhos Dos outros e tenta de alguma Maneira cumprir aquele script Que teoricamente o outro Projetou sobre a gente E isso faz com que nós nos modelemos E a gente se permita ser o que o outro Espera que nós sejamos Isso em vários ambientes, desde o ambiente familiar Até o ambiente corporativo Até as comunidades Comunidades religiosas Ou comunidades de condomínio Que seja Você vai se modelando Conforme a expectativa do outro Um projeta sobre o outro Algum tipo de expectativa E todos vão caminhando assim Rarefeitos Líquidos Superficiais Sem em nenhum momento A coragem De se enxergar E tentar perceber E se fazer essa pergunta Afinal de contas Quem sou eu mesmo? No meio de tudo isso No meio dessas projeções No meio dessa tentativa De me colocarem em caixinhas De me controlarem De alguma maneira De se legitimarem em mim Quem sou eu? O que sobra? Eu estou falando isso Porque eu quero ler aqui Um trecho do livro Mensagens que chegam pela manhã Que fala sobre o nosso caminho No universo E é isso que nós estamos fazendo A gente está numa bola Que ninguém sabe Quando começou Como começou Quando vai terminar Como é que é A gente está boiando Num espaço completamente misterioso Por mais que a cosmologia avance Por mais que nós tenhamos Hoje acesso A muito mais informações Em relação ao espaço Tudo que nós sabemos É quase nada É quase nada Mesmo em relação Ao que nós sabemos E dizemos que é conhecido Mas ainda assim É cheio de mistérios O que é o espaço? O que é o infinito? O que é a galáxia? O que são os universos? Multiversos Outras galáxias Outros sóis Outras luas Estrelas, estrelas, estrelas Estrelas, planetas, planetas E no meio disso tudo nós E o mais legal É você perceber Que tanto nessas dinâmicas Macro Planetas, universo Estrelas, galáxias Vários universos Buracos negros Enfim Massa escura E nós Pequenos vermezinhos Boiando numa nave redonda No meio do universo Há correspondências Nós somos universos Dentro da gente Também há outros mundos Há um biosistema É impressionante E apesar disso tudo Esse mundo Que nós somos também Nós somos regidos Por uma consciência Que nós identificamos Como eu Que é capaz de amar Que é capaz de criar Que é capaz de sonhar O que é isso Já que nós Biosistemas Universos Somos conduzidos Por uma consciência Chamada de eu Que se identifica Como uma pessoa Que é capaz de amar Que é capaz de compor Que é capaz de escrever De fazer poesia De sonhar De esperar De chorar De sofrer Enfim Como é que funciona Nesse bio Mega Sistema Chamado planeta terra Ou chamado universo Ou chamado multiversos O que nos conecta O que faz com que sejamos um só E cada vez mais E quanto mais a gente caminha Em atenção Em sensibilidade Pressando atenção Nos movimentos Absolutamente Eloquentes Do cotidiano Identifique Que somos ligados O que faz com que eu Olhe para uma lagartixa É verdade E perceba A lagartixa Como parte minha O que faz com que eu veja Agora há pouco Eu vi o gato Aqui de casa E consiga Perceber Que o gato Me vê Com olhos de Deus Deus no gato E mim Deus na lagartixa O que faz com que a gente Tenha esse sentimento De unidade De conexão Apesar de me reconhecer Como ser individual Como Flávio Quem é você? Sou o Flávio Qual é a sua personalidade? Bom, é assim, assado As minhas experiências São essas ou aquelas Eu nasci No dia 15 de outubro De 1974 Sou o Flávio No hospital São Luís São Paulo Capital Sou o Flávio Tenho minhas referências Filho do Flávio E da Lenir Irmão do Leonardo E da Camila Enfim Eu sou o Flávio Mas ainda assim Isso pra mim Não diz tudo Não conta toda a minha história Eu sou você também Eu sou a Maria E eu sou o José Eu sou o Gandhi E eu sou o Hitler É Potencialmente eu sou Eu sou As partes mais lindas Da história Mas eu sou as mais feias Também Esse caminho O caminho do universo É o meu caminho O meu caminho Não começou em 1974 E terminará Num dia que eu não sei O meu caminho É o seu caminho O meu caminho É o caminho do universo E todo O movimento do universo E toda Todas as sutilezas Todas as As projeções de vida Do universo De alguma maneira Me refletem O que que isso quer dizer Provavelmente alguma coisa Nesse texto Do livro Mensagens que chegam Pela manhã A proposta é falar Exatamente sobre isso O título do texto é Nosso caminho No universo E eu quero compartilhar Com você agora Sob a perspectiva Da imensidão Do universo Nosso planeta Não passa De um grão De poeira Há corpos espaciais Absurdamente Maiores Que o nosso Mas mesmo assim Nenhum deles Representa coisa alguma Diante do que Nossa ciência Só sabe que é Maior Bem maior Do que pensamos Aos poucos Lentamente Incluímos em nossas Perspectivas Dimensões Realidades paralelas Multiversos Sem fim Absolutamente Carregados Entulhados Entupidos De mistério Não precisamos Ir tão longe Pense nos humanos Pense em você Ser finito Preso no tempo E no espaço Dependente de milhares De processos E combinações Químicas Para sustentar um corpo Que envelhece rápido E fora de controle Pense no contraste Entre as ínfimas Dimensões De nosso planeta Diante da realidade Abismal Insofismável E impercrustável Daquilo que chamamos De universo Nascemos Crescemos Nos reproduzimos Sonhamos Conquistamos Queremos Aprendemos Pensamos Amamos Perdemos Projetamos Envelhecemos E morremos Em um lapso Dentro desse Pálido Ponto azul Como uma vez Disse O Carl Sagan Aos Agora pense comigo No significado De viver Oitenta Noventa Noventa Cem anos Em um corpo Finito Diante daquilo Que chamamos De atemporalidade Espectadores Da constante Manifestação Do mistério Que só nos aponta Para o incompressível Para o sem fim Não importa Se alguém vive Seis meses Ou noventa anos Se morrem bebês Ou velhos O fato é que Nada é mais Do que um flash Um abrir e fechar De olhos Diante da elasticidade Do tempo E de um espaço Infinito Apesar disso tudo Há um espaço No finito Um lugar desconhecido E misterioso Que chamo De consciência Nesse lugar Cabe inclusive O infinito Convivemos dentro De um paradoxo Existencial Em que as multidimensões O mistério absoluto O desconhecido Encontra abrigo Na interioridade De um ser Que pode Transcender-se Superar-se E no fim Vencer A própria morte Quem somos nós Diante da imensidão Do universo Quem pode dizer Que seus planos São importantes Ou que suas metas Limitadas Poeris Restritas As suas compreensões E leituras Sobre si mesmo Farão qualquer diferença No andamento Da ordem Das coisas No cosmos Que não conhece A nossa existência Que não sabe Quem somos E muito menos nós A vida Que nós não sabemos Se quer definir O que seja Nós não sabemos Nem o que é vida Qual o valor De uma existência Que não sabe A que veio Que se perde Se definha Todos os dias E agoniza Na tentativa De distrair-se E enganar O que chamamos De morte Vida e morte Só existem Dentro da gente E nossas escolhas Diárias Nos empurram Em suas direções Somos um pouco De tudo isso Vinculados Uns aos outros Presos A temporalidade Mas inexplicavelmente Absolutamente Conectados Ao mistério Ao sem fim Sendo assim Que planos importantes Eu posso ter Além de expandir O meu universo interior O que parece Mais relevante Do que desentupir A minha percepção Dilatando A minha mente Conscientizando-me Da necessidade De harmonização Com a vida Com a morte O mistério E com seus caminhos Olho pra dentro Me enxergo E faço as pazes comigo Reconheço A minha natureza A espantosa Fugacidade Desse corpo Finito Enquanto admito Que paradoxalmente O universo Cabe Dentro De mim Só me resta A incondicional entrega Ao que chamo De graça Que não explico Não entendo Não interfiro Mas que repousa Em cada fagulha De vida Cada corpo celeste Cada dimensão De mistérios O Saramago Define a morte assim Hoje estamos aqui Amanhã não mais Talvez Sob a perspectiva Da temporalidade Talvez ele tenha razão No entanto Mesmo reconhecendo A fugacidade Da nossa existência Resta a certeza De que nesse lapso Que é a vida Meu mundo aumenta Na mesma proporção Que minha interioridade Ainda que o universo Seja sem fim Tenho todos os dias A chance De perceber Dentro de mim Correspondência Com aquilo que não entendo Mas mesmo assim Me habita Me transcende E me ajuda A perceber Que meu caminho Na terra É só um caminho De volta Na casa